Não é uma coisinha jogada no colo, não. Você põe no nosso colo e você dá a ferramenta para tirar do colo, né? Então, é assim, parabéns e eu quero realmente, eu quero crescer com a Borelli Academy e eu quero ver a Borelli Academy aí nas alturas também, tenho certeza. Obrigada pelo feedback, Aline.